Esse é o novo CD do Preazinho do Brega, agora no volume dois, ainda mais apaixonado. Preazinho do Brega, volume dois. 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 E o sol, como as estrelas, como a flor que brilha no amanhecer O nosso amor é tão bonito, é tão lindo É normal, é natural, é, é coisa de Deus O nosso amor é tão perfeito, é tão infinito, é, é coisa de Deus É um espírito que vem de dentro do coração É muito sentido que não pode ferir uma despreza ingratidão O nosso amor é tão perfeito, é tão infinito, é, é coisa de Deus O nosso amor é tão perfeito, é, é coisa de Deus O nosso amor é tão perfeito, é, é coisa de Deus É tão infinito, é, é coisa de Deus O nosso amor é tão perfeito, é, é coisa de Deus Vejo a lua, vejo o sol e as estrelas Vejo a lua, vejo o sol e as estrelas Brilhando como a lua, vejo o sol e as estrelas, como a flor que brilha no amanhecer O nosso amor é tão perfeito, é, é coisa de Deus O nosso amor é tão perfeito, é tão infinito, é, é coisa de Deus. É um espírito que vem de dentro do coração, é muito sentido que não pode ferir com desprezo e ingratidão. O nosso amor é tão perfeito, é, é coisa de Deus. O nosso amor é tão perfeito, é, é, é coisa de Deus. O nosso amor é tão perfeito, é, é, é coisa de Deus. É tão infinito, é, é, é coisa de Deus. Eu fiquei triste quando você me mandou eu ir embora. Amou a minha mala e jogou fora, e disse pra mim que estava correndo um perigo. Amou a minha mala e jogou fora, e disse pra mim que estava correndo um perigo. Aconteceu, e não queria me falar, que não tinha coragem pra me contar, que não sabia que eu ia te perdoar. Aconteceu, e não tinha coragem pra me contar, que não sabia que eu ia te perdoar. Eu te perdoei, porque você é a mulher da minha vida. O que você fez, eu te perdoei, o erro é humano, e eu também posso errar. Não fique triste, porque tudo tem a primeira vez. Você errou, e fez o que fez, mesmo errando, eu te quero outra vez. Não fique triste, porque tudo tem a primeira vez. Você errou, e fez o que fez, mesmo errando, eu te quero outra vez. Você errou, e fez o que fez, mesmo errando, eu te perdoe. Você errou, e fez o que fez, mesmo errando, eu te perdoe. Aconteceu, e não queria me falar, que não tinha coragem pra me contar, que não tinha coragem pra me contar. Aconteceu, e não sabia que eu ia te perdoar. Aconteceu, e não queria me falar, que não tinha coragem pra me contar, e não sabia que eu ia te perdoar. Eu te perdoe, porque você é a mulher da minha vida. Aconteceu, e não sabia que eu ia te perdoar. Aconteceu, e fez o que fez, mesmo errando, eu te quero outra vez. Não fique triste, porque tudo tem a primeira vez. Você errou, e fez o que fez, mesmo errando, eu te quero outra vez. Aconteceu, e fez o que fez, mesmo errando, eu te perdoe. É triste, a gente viver assim. É triste, amar quem não gosta de mim. É triste, quando há uma separação. Quem disse que o homem não chora, quando o amor vai embora. Chora, chora, chora de paixão. Quem disse que o homem não chora, quando o amor vai embora. Chora, 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 chora de paixão. Quem disse que o homem não chora, quando o amor vai embora. Chora, chora, chora de paixão. Estou chorando até agora, quem disse que o homem não chora. Chora, chora, chora que eu estou chorando. Chora, chora. Não, 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 não! É triste a gente viver assim É triste amar quem não gosta de mim É triste quando há uma separação Quem disse que o homem não chora Quando o amor vai embora Chora, chora de paixão Quem disse que o homem não chora Quando o amor vai embora Chora, chora de paixão Quem disse que o homem não chora Quando o amor vai embora Chora, chora, chora de paixão Estou chorando até agora Quem disse que o homem não chora Chora, chora que eu estou chorando Quem disse que o homem não chora Preazinho do Brega, volume 2 Nunca pensei em chorar de solidão Ela perdeu meu coração Quando me deixou sozinho Eu já tentei esquecer e não consigo Foi o meu melhor amigo Que tirou você de mim O meu amigo era um grande consolo Ele era um tesouro dentro do meu coração Mas roubou Mas roubou a minha mata do meu peito Me deixando nesse jeito Uma triste solidão Hoje eu choro e bebo de tristeza Eu choro em uma mesa Levando em qualquer bar A minha vida se acabou naquele dia Que ela fugiu de mim Para nunca mais voltar A minha vida se acabou naquele dia Que ela fugiu de mim Para nunca mais voltar A minha vida se acabou naquele dia Nunca pensei em chorar de solidão Ela perdeu meu coração Quando me deixou sozinho Eu já tentei esquecer e não consigo Foi o meu melhor amigo Que tirou você de mim Eu já tentei esquecer e não consigo Foi o meu melhor amigo Que tirou você de mim Que tirou você de mim O meu amigo era um grande consolo Ele era um tesouro dentro do meu coração Mas roubou a minha mata do meu peito Me deixando nesse jeito Uma triste solidão Mas roubou a minha mata do meu peito Me deixando nesse jeito Uma triste solidão Hoje eu choro e bebo de tristeza Eu choro em uma mesa Eu choro em uma mesa Bebendo em qualquer bar A minha vida se acabou naquele dia Que ela fugiu de mim Para nunca mais voltar A minha vida se acabou naquele dia Que ela fugiu de mim Para nunca mais voltar A minha vida se acabou naquele dia Treazinho do prega Volume 2 Um dia você vai ter que pagar Daquilo que você fez comigo Foi embora Foi embora me trocando um por outro E ainda diz que não ficou arrependida E ainda zombada a minha cara Dizendo que eu Era um cara bandido E ainda zombada a minha cara Dizendo que eu Sequestrei meus próprios seres Não merece o meu perdão Mulher ingrata Você não tem coração Nesta vida sofrida que passei Um dia você Vai passar como eu passei Não merece o meu perdão Mulher bandida Você não tem coração Nesta vida sofrida que passei Um dia você Vai chorar como eu chorar Um dia você Vai ter que pagar Daquilo que você fez comigo Foi embora Foi embora me trocando um por outro E ainda diz que não ficou arrependida E ainda zombada a minha cara Dizendo que eu Era um cara bandido E ainda zombada a minha cara Dizendo que eu Sequestrei meus próprios seres Não merece o meu perdão Não merece o meu perdão Mulher ingrata Você não tem coração Nesta vida sofrida que passei Um dia você Vai passar como eu passei Não merece o meu perdão Não merece o meu perdão Mulher bandida Você não tem coração Nesta vida sofrida que passei Um dia você Vai chorar como eu chorar Préazinho do Prega Volume 2 Amigo louco, tô me atente Eu te liguei pra você me atender As minhas fases tão pedindo Que você rode o brega pra valer Deixa eu ser o seu cantor Deixa eu ser a sua mania Eu quero cantar pra você De tarde, de noite e meio-dia Eu quero cantar pra você De tarde, de noite e meio-dia Em dia ao lavar o carro Eu quero estar no toca-cd A tarde também no seu programa Eu quero cantar pra você E a noite ao dormir Quando você deitar na sua cama Eu quero estar no seu celular No rádio e na televisão Eu quero estar no seu celular No rádio e na televisão Galera da internet Eu já estou com vocês Facebook e WhatsApp Também lá vocês vão me ver Só quero agradecer a Deus O nosso Senhor Por ter realizado o meu sonho De um dia eu sei que a dor Por ter realizado o meu sonho De um dia eu sei que a dor Amigo, louco, tô me atente Eu te liguei pra você Eu te liguei pra você Me atender As minhas fases estão perdidas E você pode um brega pra valer Deixa eu ser o seu cantor Deixa eu ser a sua mania Eu quero cantar pra você De tarde, de noite e meio-dia Meio-dia Eu quero cantar pra você De tarde, de noite e meio-dia Meio-dia ao lavar o carro Eu quero estar no toca-cd A tarde também no seu programa Eu quero cantar pra você E a noite ao dormir Quando você deitar na sua cama Eu quero estar no seu celular No rádio e na televisão Eu quero estar no seu celular No rádio e na televisão Galera da internet Eu já estou com vocês Facebook, WhatsApp Também lá vocês vão me ver Só quero agradecer a Deus O nosso Senhor Por ter realizado o meu sonho De um dia eu sei que a dor Por ter realizado o meu sonho De um dia eu sei que a dor De um dia eu sei que o meu sonho De um dia eu sei que o meu sonho De um dia eu sei que o meu sonho De um dia eu sei que o meu sonho De um dia eu sei que o meu sonho De um dia eu sei que o meu sonho De um dia eu sei que o meu sonho De um dia eu sei que o meu sonho De um dia eu sei que o meu sonho De um dia eu sei que o meu sonho De um dia eu sei que o meu sonho De um dia eu sei que o meu sonho Preazinho do Brega, volume 2 Ainda mais apaixonado Quando ela brincou no avião E lá de cima ela acendou com a mão Doeu demais no meu peito Como uma flecha que cravou direito Ferindo o meu coração Doeu demais no meu peito Como uma flecha que cravou direito Ferindo o meu coração Naquele momento eu fiquei desesperado Preocupado no que eu devia fazer Quem eu amado decolou na aeronaves Por esse amor eu juro que eu vou morrer Falei com a moça tua eu posto Fazer depressa uma ligação pra mim Pra aeronaves trazer o meu amor Volte meu bem por favor Não me deixe eu sofrer tanto assim Pra aeronaves trazer o meu amor Volte meu bem por favor Não me deixe eu sofrer tanto assim Aero moça Aero moça Vem me aligar por favor Pra aeronaves trazer o meu amor Porque sem ela eu não sei viver Aero moça Eu sei que ela também me ama Volte meu bem por favor Vem me aligar por favor Não me deixe eu sofrer tanto assim Aero moça Aero moça Liga Liga, liga por favor Pra aeronaves trazer o meu amor Porque sem ela eu não sei viver Aero moça Eu sei que ela também me ama Volte meu bem Vem pra nossa cama Não me deixe eu sofrer tanto assim Um dia você vai ter que pagar Daquilo que você fez comigo Foi embora me trocando por outro E ainda disse que não ficou arrependida E ainda zombada a minha cara Dizendo que eu era um cara bandido E ainda zombada a minha cara Dizendo que eu sequestei meus próprios filhos Não merece o meu perdão Mulher ingrata Você não tem coração Nesta vida sofrida que passei Um dia você vai passar como eu passei Não merece o meu perdão Mulher bandida Você não tem coração Nesta vida sofrida que passei Um dia você vai chorar como eu chorar Um dia você vai ter que pagar Tudo aquilo que você fez comigo Foi embora me trocando por outro E ainda disse que não ficou arrependida E ainda zombada a minha cara Dizendo que eu era um cara bandido E ainda zombada a minha cara Dizendo que eu sequestei meus próprios filhos Não merece o meu perdão Mulher ingrata Você não tem coração Nesta vida sofrida que passei Um dia você vai passar como eu passei Não merece o meu perdão Não merece o meu perdão Mulher bandida Você não tem coração Nesta vida sofrida que passei Um dia você vai chorar como eu chorei Tchau Peazinho do Prega Volume 2 Quando eu te deixei Foi pra nunca mais bater na sua porta Quando eu te deixei Nós fizemos uma proposta Quando eu te deixei Foi pra nunca mais bater na sua porta Quando eu te deixei Nós fizemos uma proposta Eu nunca ia atrás de você E nem você de mim Mas com o tempo que passou Você não aguentou E foi atrás de mim Mas com o tempo que passou Você não aguentou E foi atrás de mim E aí rolou Rolou, rolou, rolou Eu estava carente de amor E você chegou E se aproveitou Rolou, rolou, rolou E outra vez rolou Rolou Rolou, rolou, rolou E se aproveitou E outra vez rolou Rolou, mas eu não estava afim Eu estava bêbado em um bar E você chegou E se aproveitou de mim Rolou, rolou, rolou Rolou, rolou, rolou Quando eu te deixei Foi pra nunca mais bater Foi pra nunca mais bater na sua porta Nós fizemos Nós fizemos uma proposta Eu nunca ia atrás de você E nem você de mim Mas com o tempo que passou Você não aguentou Você não aguentou E aí rolou Rolou, 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 rolou Eu estava carente de amor Eu estava carente de amor E você chegou E se aproveitou E outra vez rolou Rolou, rolou E você chegou Eu estava carente de amor E você chegou E se aproveitou E se aproveitou E se aproveitou Rolou, rolou E se aproveitou E se aproveitou E se aproveitou Cadê você Cadê você Cadê você Que eu já te procurei Cadê você Cadê você E eu não te encontrei Procurei em Barra do Corda Em Tutu Eu passei lá Macabal e Santidez Mas não pude te encontrar Contei por onde eu passei Direto ao Coroatá Passei em Presidente Dutra E não pude te encontrar Seracista em Teresina Ou em Caxias do Maranhão Ou em Caxias do Maranhão Seracista em Teresina Ou em Caxias do Maranhão Sei se lá eu te encontrar Sei que vou desabafar O meu pobre coração Sei se lá eu te encontrar Sei que vou desabafar O meu pobre coração Cadê você Eu já te procurei Cadê você Que eu não te encontrei Cadê você Que eu já te procurei Cadê você Que eu não te encontrei Música Música Cadê você Cadê você Que eu já te procurei Cadê você Que eu não te encontrei Cadê você Cadê você Que eu já te procurei Cadê você Que eu não te encontrei Procurei em Barra do Corda Em Tuto Em Tuto eu passei lá A Cabal e Santo Inês Mas não pude te encontrar Voltei por onde eu passei Direto ao Coroatá Passei em Presidente Dutra Passei em Presidente Dutra E não pude te encontrar Será se está em Teresina Ou em Caxias do Maranhão Será se está em Teresina Ou em Caxias do Maranhão Será se está em Teresina Ou em Caxias do Maranhão Sei se lá Eu te encontrar Sei que vou desabafar O meu pobre coração Cadê você Que eu já te procurei Cadê você Que eu não te encontrei Cadê você Que eu já te procurei Cadê você Que eu já te encontrei Cadê você Cadê você Cadê você Que eu já tinha Preazinho do Prega, volume 2 Vizinho, linguarudo, não fala o que aconteceu Na minha vida, quem sabe sou eu Pode parar de comentar Se ela ficou, se ela bebeu Ou se ela voltou e eu aceitei Se eu bebi ou se eu chorei Foi por causa dela e não vou te deixar Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Ela era a minha esposa Ficou ela que eu me casei Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Ela é a mãe dos meus filhos Foi ela que eu amei Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Ela era a minha esposa Foi com ela que eu me casei Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Ela é a mãe dos meus filhos Foi ela que eu amei Eu sei que ela me traiu 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 Vizinho de Guarudo Não fala o que aconteceu Na minha vida, quem sabe sou eu Pode parar de comentar Se ela ficou, se ela bebeu Ou se ela voltou e eu aceitei Se eu bebi ou se eu chorei Foi por causa dela e não vou te deixar Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Ela era minha esposa Foi com ela que eu me casei Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Ela é a mãe dos meus filhos Foi ela que eu amei Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Ela era minha esposa Foi com ela que eu me casei Eu sei que ela me traiu Mas eu não larguei Ela é a mãe dos meus filhos Foi ela que eu amei Nesta casa Eu estou morando sozinho Porque não tenho Uma mulher pra me dar carinho A que eu tinha Foi embora e me deixou Levando nossos filhos O fruto do nosso amor Levando nossos filhos O fruto do nosso amor Meu Deus Não sei o que será de mim Já estou ficando velho E nesta casa morando sozinho Na parede Na parede vejo o seu retrato No espelho vejo o seu rosto Olho na cama e não vejo ela Eu fico chorando na janela Feito uma criança Se decolo pra dormir No peito bate a solidão No coração bate a dor Ah, se ela ainda voltasse Ah, se ela ainda voltasse Eu duvido se outra ainda Se ela levasse O meu ninho de amor O meu ninho de amor Não sei o que será de mim Já estou ficando velho E nesta casa morando sozinho Nesta casa Eu estou morando sozinho Eu estou morando sozinho Porque não tenho Uma mulher pra me dar carinho Aqui eu tinha Foi embora e me deixou Levando nossos filhos O fruto do nosso amor Levando nossos filhos O fruto do nosso amor Meu Deus Não sei o que será de mim A mulher que eu amava Foi embora com o outro E me deixou sozinho E me deixou sozinho Meu Deus Não sei o que será de mim Já estou ficando velho E nesta casa morando sozinho Na parede vejo o seu retrato No espelho No espelho vejo o seu rosto Olho na cama E não vejo ela Eu fico chorando da janela Feito uma criança Se decolo pra dormir No peito bate a solidão No coração No coração batia a dor Ah, se ela ainda voltasse Eu duvido Eu duvido se outra ainda Levasse O meu ninho de amor Meu Deus Meu Deus Não sei o que será de mim Já estou ficando velho E nesta casa morando sozinho Tchau Tchau Música Legenda Adriana Zanotto